Olá meu amigo, olá minha amiga, que prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje nós estamos aqui trazendo mais um vídeo da série Andando Por Aí. Hoje nós estamos visitando e apresentando a vocês a cidade de Itaúva, que também faz parte da região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Antes, porém, eu quero te pedir que vá ali embaixo e se inscreva no nosso canal, deixe ali o seu like e também ative o sininho para você receber as atualizações dos próximos vídeos. O nosso canal aos poucos está crescendo, graças a Deus, já passamos de 500 inscritos. Muito obrigado a você que já se inscreveu e a você que ainda não se inscreveu, que está vendo esse vídeo. Se inscreve, aproveita, vai ali, se inscreve e deixa ali também o sininho ativado para você ser avisado dos próximos vídeos que estaremos trazendo aqui no canal, ok? Também queremos falar para você, dá uma olhada na descrição desse vídeo ali embaixo, na ficha técnica do vídeo. Dá uma olhadinha lá porque nós temos ali uma oferta especial para você. Para quem me conhece, sabe que eu toco violão desde criança. Já trabalhei durante anos, dando aulas de violão, teclado e canto. Trabalhei, inclusive, na cidade de Italva, no ano de 1987. Com grande resultado, bem no centro ali de Italva, eu tinha muitos alunos, muitos alunos mesmo. Inclusive, no dia que fui gravar esse vídeo em Italva, encontrei algumas pessoas que eu conhecia, que já estudaram comigo. Olha só que legal. Bom, como professor de violão, eu estou apresentando a vocês um curso muito interessante. Eu recomendo esse curso de violão. É um método para principiantes, mas é um método muito prático. Por que eu recomendo esse curso? Porque se eu fosse preparar um curso para vender, eu faria exatamente o que esse rapaz fez. Então, achei muito interessante o curso dele e estou recomendando. Então, abaixo desse vídeo, na descrição, existe ali um link que você pode clicar e comprar esse curso por um preço muito especial, que é uma promoção dentro das próximas horas. Não perca esta oportunidade. Vai ali embaixo, dá um clique no link e compre já. É um curso muito bom, muito prático, muito eficiente. Você vai gostar demais. Bom, vamos falar então de Italva. Eu te convido então a sentar no banco do carro e andar por aí comigo vendo a cidade de Italva atualmente. Esse vídeo foi gravado esta semana e nós estamos postando esse vídeo hoje. Então, vem comigo, enquanto as imagens vão passando, enquanto vão passando as legendas, dizendo os nomes das ruas, nomes das praças, nome das igrejas que nós apresentamos ali. Enquanto isso, eu vou estar narrando a história primitiva de Italva. Como foi que tudo começou. Ok? Então, vem comigo. Vamos lá. Bom, enquanto vocês vão vendo as imagens de Italva, eu vou estar contando para vocês como que foi que tudo começou. Ok? Você está vendo aí no comecinho das imagens a chegada de Itaperuna e Italva. Daqui a pouco você vai ver a chegada de Campos para Italva. Os dois ângulos, né? A chegada de Itaperuna a Italva e a chegada de Campos dos Goitacazes a Italva. Porque a cidade é cortada pela BR-356. Bom, então vamos contar aqui um pouquinho do que aconteceu para que Italva hoje existisse. Italva é um município do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, localizado a 36 metros de altitude. Conta com uma população de mais de 14 mil habitantes. Isso segundo o censo de 2010. Mas já tem 10 anos, né, gente? Então, com certeza, tem mais, bem mais de 14 mil habitantes. É considerada a cidade do Kibe, por ter sido, em parte, colonizada por imigrantes sírio-libaneses, que trouxeram sua cultura para a cidade, principalmente a culinária. Italva é a junção da palavra tupi e tá, que significa pedra, com a palavra portuguesa alva, que significa branca. Portanto, pedra branca, numa referência à abundância de calcário em seu subsolo. A história de Italva conta que, primitivamente, a região era habitada por índios puris e goitacazes. No século XIX, passou a ser ocupada por latifundiários. Por volta de 1850, não havia vilas nem povoados na região. O acesso à mesma era feito pelo rio Muriaé, tão somente pelo rio. Não havia estradas, não havia nenhum meio de transporte a não ser pelo rio. Isso lá no ano de 1850. Em 1873, foi criado o distrito de Santo Antônio das Cachoeiras de Muriaé, em alusão às cachoeiras da região, pela Lei Provincial 1937, de 6 de novembro de 1873, e Deliberação Estaduais de 25 de outubro de 1890 e de 10 de agosto de 1891, bem como pelos Decretos Estaduais 1, de 8 de maio de 1892 e 1A, de 3 de junho de 1892, subordinado na época ao município de Campos dos Goitacazes. O nome do distrito, em 1911, passou a ser Cachoeiras. Posteriormente, assumiu a denominação de Monção e depois Puris, até 9 de outubro de 1944, quando então passou a chamar-se Itaúva. O distrito foi elevado à categoria de município, com a denominação de Itaúva, pela Lei Estadual 999, em 1986, desmembrado de Campos dos Goitacazes, porque, até então, Itaúva fazia parte de Campos dos Goitacazes, até 1986. O ano que eu fui dar aula em Itaúva foi logo em seguida, depois da emancipação da cidade, quando passou a ser cidade, em 1987. Eu faço parte dessa história aqui, viu? Turismo Um dos eventos mais tradicionais na cidade é o Festival do Kibe, que ocorre anualmente no Pedra Branca Social Clube, atraindo centenas de pessoas. Além do Kibe, os visitantes degustam pratos tradicionais árabes, como Tabuli, Esfirra e o tradicional doce de Halui. O festival representa a influência sírio-libanesa dos imigrantes que colonizaram a cidade. Por ser banhada pelo rio Muriaé, possui uma pequena praia de água doce, conhecida como Prainha, e uma represa para banho, conhecida como Paredão de Itaúva. Que atraem visitantes em dias ensolarados ou em épocas de estiagem, ambas sendo pontos de encontros e de lazer locais. O município é acessado pelas rodovias BR-356, que atravessa o seu centro urbano, e pela rodovia RJ-202. Itaúva, quando ainda era distrito, também já foi cortada por uma ferrovia, a linha de Carangola da Estrada de Ferro Leopoldina, por onde foram operados os transportes de cargas e de passageiros entre o ano de 1880 até 1977. Em seus últimos anos, a ferrovia havia sofrido fragmentações, e o trecho que atravessava a região foi o último a ser desativado, sendo erradicado em seguida, e do qual restaram duas antigas estações ferroviárias locais, Itaúva e Paraíso. Então, esta é a história de Itaúva, um pouco da história de Itaúva. E você pode conhecer mais clicando no link da Wikipédia aí abaixo, na descrição desse vídeo, para você conhecer mais sobre Itaúva. Ok? E vale a pena passar por Itaúva e conhecer essa cidadezinha maravilhosa, aconchegante e de pessoas muito queridas. Itaúva e conhecer mais e conhecer mais e conhecer mais Se inscreva no canal 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 E aí 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 Bom, gente, que legal, né? E aí 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 E veja lá E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto